Você se foi e te me levou, um pedaço do meu coração Porque você sabe, que eu não vivo sem você Que sou um homem apaixonado e não consigo te esquecer Amor, te peço, voltam pro meu lado, tá tão difícil sem você Vem me amar, vem me tirar dessa solidão Não posso ficar sem você Vem me amar, vem me tirar dessa solidão Não posso ficar sem você Volta, vem me ver Se você soubesse o quanto estou sofrendo Você voltava para mim Não faz assim Vem me amar, vem me tirar dessa solidão Não posso ficar sem você Vem me amar, vem me tirar dessa solidão Não posso ficar sem você Volta, vem me ver Volta, vem me ver Vem me amar, vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar